Aquele posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer assistente pessoal para o que apelamos, para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confronto com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sério os prejuízos individuais que é o da região e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar tudo.